Acesse o site www.radiojovenup.com.br A sua conexão com a música sertaneja na internet De que me adianta Ver as madrugadas quando a passarada Fazendo a morada começar a cantar Com satisfação, arrei um burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o prato berrando Sabe a cantando no Jequitibá Vem comigo assim ó Pra minha mãezinha já telegravei E já me gostei De tanto sofrer Essa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambubiando O escurecer A lua prateada Clareando a estrada Ah, é uma molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci Lá quero morrer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Lá conheci uma morena e me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus confesso desconsolado Muntei o jeito de ser, eu quero ouvir, bebendo Oh meu Deus do céu Se alguém tá limado, grosso eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa, no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha, querida, eu quero ouvir, vá! Deixei a minha, querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado, vá!